acompanhar. A gente trata esse jogo como uma final, né? É um jogo que eu falei depois da nossa vitória contra o Corinthians, que é um jogo que a gente só tem que pensar em ganhar ou ganhar, não tem outra hipótese. A gente vai bem concentrado, bem preparado, tenho certeza que vamos chegar lá e fazer outro excelente jogo, que a gente possa ter a mesma necessidade da última partida, a mesma concentração que assim a gente vai conseguir a vitória. Então, né, Abel, o Cebolinha falando sobre essa necessidade que o Flamengo tem, ele falou muito bem ali, porque é o hino rubro-negro, né? Vencer ou vencer, ele falou ganhar ou ganhar. Não tem muita negociação mesmo amanhã 21h30 aqui no Maracanã. É vencer porque arrefeceu um pouco a pressão que estava sobre o Tite, ambiente, dia-a-dia, Nindurubu, tudo mais. Está bem, até a gente pode dizer assim, no brasileiro, em terceiro lugar com 11 pontos, mas a chapa está muito quente do lado da Libertadores. O Flamengo precisa demais dessa vitória para não ter nenhum risco de cair, imagina, na primeira fase o Flamengo dado como um dos favoritos à conquista da glória eterna. Abel. É verdade. Se o Flamengo perde do Bolívar, ele pode ser eliminado amanhã. Empatado também. Se empatar, já... O Flamengo tem que ganhar, Abel. É. E aí o que a gente cobrava... Isso é desculpa. Imagina. Só me despedir, agradecer ao Pedro Henrique Torre. Obrigado, Pedro, que trouxe as informações ao vivo lá do Maracanã. Agora sim, já agradeci. Despedi do Pedro. Natália Ferran. É um rapaz educado. É, muito doido. A Abel sempre... Estava liberal. Filho, rapaz. Mas o Flamengo, quando a gente cobrava contra esse mesmo Palestino que perde jogando fora de casa, de um saldo de gol maior, é porque dependendo dos resultados de Palestino até o final dessas últimas duas rodadas e do Flamengo, o saldo vai fazer diferença. E não tem. Porque quando tinha a oportunidade de ser muito superior com um time tecnicamente fraco, não conseguiu na sua casa. Agora o Flamengo vai ter que remar. Tem que ganhar do Bolívar, Abel, para não depender de combinação de resultado. Porque há uma grande possibilidade do Palestino ganhar do milionário. E contra um adversário... E aí o Palestino vai a nove, né, professor? É, e o adversário é duro, viu, Nati? É um time certinho, faz uma bela Libertadores dentro das suas possibilidades. Sim. É um dos adversários mais casca-grossa que o Flamengo pegou nos últimos tempos aí. O Flamengo não tem se dado bem contra adversários até mais fracos. Umas rodas, por exemplo, deu todo aquele barulho. Sim. Então vai ter que mostrar jogo. Vai ter que ter aquela concentração e aquela intensidade que teve contra o Corinthians. Se dá uma vitória, não vai vir do nada, não. É, você tá falando do time certinho e tal, dentro das suas possibilidades, o Bolívar, ele teria, ele poderia estar com 100% de aproveitamento nessa altura e não tivesse empatado no último jogo lá em Bogotá com o Milionários, né? Numa situação ainda mais confortável, né, Júlio? É, sim. Ele vai classificar. Ele vai classificar e ele tem chance de ficar bem classificado entre os primeiros colocados, inclusive. Porque imagino que o Bolívar vai vencer o seu jogo na última rodada em casa com o Palestino. É, e aí vai fazer pelo menos 13 pontos. Ainda acredito que o Flamengo ganhe o jogo hoje. Embora a gente tenha que respeitar o Bolívar pela campanha que tem feito, não só esse ano, como fez ano passado, por toda uma mudança estrutural que o clube passou nos últimos anos. É um projeto, né, ano que vem é o ano do centenário do Bolívar. Eles fizeram um projeto lá. O dono do Bolívar tem muito dinheiro. Ah, mas é boliviano, mas ele é um empresário internacional, ele mora em Miami, nascido na Bolívia. O Marcelo Cláudio é um dos sócios, por exemplo, do Girona. Ele é sócio do Grupo City no Girona. E por isso ele trouxe uma troca de... Uma parceria com o Grupo City. O Bolívar não pertence ao Grupo City. Muita gente confunde isso. O Bolívar não pertence. Ele tem uma parceria de troca de experiências, de consultoria. O Grupo City ajuda, é parceiro em algumas situações. Mas ele vem melhorando muito. E me chamou a atenção a declaração do goleiro do Bolívar, o Carlos Lampi, veterano goleiro, que já foi de seleção boliviana em muitas competições e tal. Ele chegou ao Rio de Janeiro dizendo o seguinte, o nosso time quer ser protagonista em todos os jogos, seja onde for. É o que tentaremos fazer no Maracanã também. Certo, mentalidade tem que ser essa. Ele vai ser protagonista. Ele vai tentar jogar o futebol dele. E se ele conseguir jogar, é um time que tem mostrado bom desempenho. Tem os brasileiros lá, que estão jogando bem. O Bruno Sávio e o Chico da Costa. Tem também um boliviano que tem se destacado. Se a gente olhar as estatísticas da competição, o Ramiro Vaca tem sido um jogador muito importante na criação desse time. E tem o seu amigo, Patito Rodrigues, que comemorou lá atrás, quando foi sorteado o grupo do Flamengo para o Bolívar. Vou ao Rio de Janeiro. Que agora no embarque deu a mesma declaração. É uma honra jogar no Maracanã. É muito legal para a gente estar no Rio de Janeiro. A gente vai com muita alegria. Então ele chega leve. O Bolívar chega leve. Porque ele não depende desse jogo. Para ele se perder, ele decide de casa. Ele decide de casa na última rodada. Só uma observação. Você imagina que o Flamengo vai ganhar esse jogo amanhã. Não hoje. Porque o jogo é amanhã. O jogo é amanhã. O Flamengo é amanhã. Tanto jogo que a gente confunde. No segundo horário. Nove e meia da noite amanhã. Você vê que o Flamengo, eventualmente, não ganhando do Bolívar, é uma situação ruim. Até porque um Bolívar mais relaxado enfrentaria o Palestino na última rodada. Um Bolívar já com a vida absolutamente resolvida. Então é mais um motivo para se firmar. Para o Bolívar ter o que fazer contra o Palestino.